Olá, boa noite. No ar, a última edição desta terça-feira do repórter NBR. O orçamento da União foi aprovado sem vetos pelo presidente em exercício, Rodrigo Maia. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações para a gente. Olá, Luana. Olá, Roberto. A lei orçamentária vai ser publicada amanhã no Diário Oficial da União. O documento traz a estimativa de que o produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, deve crescer esse ano 1,6%. Já a inflação deve ficar em 4,8%. A estimativa é que a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, fique em torno de 12%. E a cotação média do dólar deve ficar em R$ 3,43. Esse é o primeiro orçamento aprovado com limite para os gastos públicos. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, disse que por conta do teto, pela primeira vez é um orçamento realista e garantiu recursos para a saúde e educação. O primeiro ano com o teto, que é muito importante, porque garante um controle dos gastos públicos de forma geral, mas como nós discursávamos e falávamos durante a discussão do teto, não houve nenhuma perda nem para a saúde, muito menos para a educação. A saúde ficou acima do mínimo constitucional e a educação ficou muito acima. A educação, o mínimo era perto de R$ 53,55 bilhões e o presidente Michel Temer, eu sancionei no lugar do presidente Michel Temer, mas na pedido dele, R$ 85 bilhões para a educação. Então, o orçamento de saúde e educação foi garantido e nós teremos uma execução orçamentária que vai, sem dúvida nenhuma, para esse ano, para o ano de 2017, garantir os investimentos na educação e também na saúde, que são as duas áreas que geraram tanto debate na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Agora, sobre a situação dos presídios no Amazonas. Será realizado um mutirão para rever os processos dos presos. A decisão saiu de uma reunião entre o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e defensores públicos da União e dos Estados. A ideia é identificar presos que não representam grande perigo à sociedade e promover a progressão da pena nesses casos. Segundo o ministro da Justiça, a estimativa é que 42% dos que estão nas penitenciárias são presos provisórios, quando a média mundial é de 22%. Segundo o presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, que participou da reunião, o mutirão vai começar por Manaus, mas pode ser estendido para outros estados. Segundo ele, será feito um levantamento para saber quantos defensores vão atuar na ação. Nós temos um diagnóstico preliminar de que mais de 50% são presos provisórios. A ideia é fazer uma revisão desses processos e verificar se todos eles merecem estar encarcerados ou não. Agora, isso vai depender exatamente dessa análise que será feita a partir de amanhã, de como é o retrato dos presos no estado do Amazonas. E aí vamos determinar quantos defensores serão disponibilizados para essa força-tarefa. Nesse primeiro momento, nós vamos focar em Manaus, em razão da situação emergencial. Mas essa força-tarefa estará disponível para outros estados onde situações semelhantes aconteceram. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou da cerimônia de entrega de novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para municípios do estado de São Paulo. A cerimônia foi na sede da Prefeitura da capital. O SAMU do estado de São Paulo atende 81% da população em 377 municípios. Hoje conta com 594 ambulâncias e o investimento para custeio dos serviços passa dos 211 milhões de reais. São 81 novas ambulâncias para renovar a frota do SAMU de 57 cidades do estado. Vão substituir veículos que têm mais de cinco anos de circulação. Os serviços credenciados de saúde para São Paulo e para todo o estado, que totalizam 280 milhões por ano de financiamento contínuo de novos serviços também, já publicados no Diário Oficial e já sendo pagos a partir da parcela de dezembro. Então são recursos que já estão disponíveis para o estado. A trajetória de estudos de um profissional da medicina inclui a fase da residência médica, quando ele tem a oportunidade de começar a vivenciar o dia a dia da profissão. Conseguir uma vaga na especialidade desejada é um desafio para esses estudantes. Mas uma nova medida anunciada pelo governo federal promete reduzir o número de vagas ociosas para facilitar o acesso de quem quer ingressar na carreira. A Aline é médica residente em patologia, ramo que estuda alterações em órgãos e tecidos no Hospital Universitário em Brasília. Ela teve que estudar muito para conseguir a vaga. Foi um processo de muito estudo e é um processo difícil considerando que o número de vagas é pouco, porém cada vaga depende da especialidade que você escolhe. Tem especialidade que tem um número maior de vagas e as que tem um número menor é mais concorrido. Então são provas difíceis que você se dedica um período da sua vida para estudar, para passar nessa prova. Ao concluírem a faculdade de medicina, os novos médicos ainda têm um desafio pela frente, a residência. Há disputa para as vagas de pós-graduação que especializam o médico em uma determinada área. Só em 2016 foram abertas mais de 22 mil vagas em todo o país, em 145 entidades. Segundo o Ministério da Educação, 19% dessas vagas ficaram ociosas. Os principais motivos das desistências são incompatibilidade com a especialidade escolhida, não adaptação ao local de oferta e troca de especialidade. Para diminuir essa quantidade de vagas ociosas e permitir que outros médicos interessados ingressem nos programas, o Ministério da Educação publicou novas regras para 2017. Os candidatos que conseguiram a aprovação, mas não têm mais interesse na vaga, têm até o dia 15 de março para comunicar a desistência do curso. Segundo as novas regras, será considerado desistente o médico efetivamente matriculado que deixar de se apresentar ou justificar a ausência por escrito em até 24 horas após o início das atividades. Nesses casos, a instituição pode convocar, já no dia seguinte, outro candidato aprovado, conforme a ordem decrescente de classificação. A Lini não pretende desistir. Para ela, a residência é uma oportunidade de completar sua formação médica. Essa experiência de trabalho, em hospital, com público, ela é adquirida na residência. Então se diz assim, quanto mais você vê, mais experiência você tem. Quanto mais você faz, mais experiência você adquire. É isso que acontece na residência, junto com o estudo, que também é pesado. Você tem que estar estudando o tempo inteiro igual na faculdade. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.